Mas vem pra cá, vem pra cá, quem quer dinheiro? Joguei muito tempo na seleção brasileira, joguei com o Mário, conheço o Dio Zico também. Queria querer que eu faça o que? Eu sou vestido, mas não faço milagre, pô. Meu companheiro, minha companheira, com a gente, a gente pode, e a gente pode mais fazer salvar esse Brasil, esse país. Está começando mais um programa aqui com a Gabi, um programa da Gabriela. Já era tarde, quando, de repente, um homem saiu para trabalhar e não voltou mais. Já falei pra você, Madruga, já falei porque se ele não comprar aula, já vou comprar lá na venda. Você vai ver as chaves, eu vou contar tudo pro meu pai, eu vou contar tudo pro meu pai, você vai ver. Contando no pai de sua mãe, Kiko. Lagado no sofá, lagado no sofá, lagado no chão, lagado no chão. Oi, crianças, eu sou o Mickey Mouse, bem-vindo-se a Disney. Mas, você é um brinquedo. Ao infinito e além. Eu acho que agora eu vou pegar esse piu-piu. Vou matar esse gatinho. Bela. Ih, Disney Cascudo! O que foi, Patrick? Ih, Bob Esponja! O que o Sr. Zinguejo tá fazendo? Mas, eu já falei pra esse Bob Esponja, calça quadrada. Eu sou o Thorin, escudo de carvalho, filho de Trayn. Tá, meu precioso. Ah, meu querido Yugi, você não sabe o que eu tenho no meu baralho. Eu tenho um dragão branco de olhos azuis. Oi, eu sou o Goku. Eu acho que eu tenho um gatinho. Ei, Salsicham! A filma caiu, Salsicham! Ah, 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 ah! Oh, Charlie, não fique assim, minha querida. A vovó toda vai pegar um copo de água pra você. Norbit? Que essa vagabura que você está saindo? Vamos, Norbit! Mata a baleia, Norbit! Mata a baleia, Norbit! Mata a baleia, Norbit!